O vereador Otto Alejandro protocolou a indicação 4.960 de 2024, solicitando em caráter de urgência a sinalização horizontal e vertical em todo o bairro do Jardim Santa Terezinha, no distrito do Ouro Verde. Nós fomos procurados por diversos moradores lá da região, infelizmente a manutenção na sinalização horizontal e vertical há mais de 10 anos não é feita e isso tem causado acidentes, atropelamentos, batidas nos principais cruzamentos do bairro. Só para você ter uma ideia, o bairro tem aproximadamente 4 ou 5 ruas somente. Além da segurança, a sinalização traz orientação e organização para a população. Segundo o parlamentar, no documento, há mais de 10 anos não é feita a manutenção dos sinais de trânsito. Com o objetivo de representar a reivindicação dos moradores do local, Otto destaca a importância das demandas relacionadas à melhoria da infraestrutura viária. A gente acredita que foi um desleixo da própria Endec, porque eles têm que ter sim um fiscal andando pelas ruas da cidade, fiscalizando isso daí. Então, já que eles não fazem, nós estamos aqui fazendo o nosso dever, que é fiscalizar as ações do Executivo. Então, eu estou cobrando, através de indicação, toda a sinalização do bairro Jardim Santa Terezinha. Além dos ônibus que passam por dentro do Santa Terezinha, nós temos uma escola estadual, uma escola municipal. Então, tem causado vários acidentes lá. Então, a gente está pedindo, em caráter de urgência, essa sinalização aí. Só para você ter uma ideia, dentro dessas ruas do bairro, eu acredito que tenha quatro ou cinco lombadas que estão 100% apagadas. Então, a gente está cobrando para que seja feita, quanto antes, essa manutenção. Então, a gente está cobrando para que seja feita.